Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Sou Erivan Zanelato. Inscreva-se e ative o sininho para ser o primeiro a receber as novidades. Vamos começar? Nesta aula vamos resolver a questão 33 IFES 2019. Mais uma questão de física. Também está bem suave, está tranquila essa questão. Vamos lá? Nas locomotivas modernas, além do velocímetro para indicar a velocidade, existe um outro instrumento que mostra a aceleração. Principalmente em trechos da linha em descidas, onde a ação da gravidade atua no sentido de acelerar a locomotiva. Se a locomotiva estiver com uma velocidade inicial de 55 km por hora, e o instrumento indicar uma aceleração de 5 km por hora por minuto, qual a velocidade da locomotiva após 5 minutos. Primeiramente, vamos aqui, tiramos os dados. Então ele me fala que a velocidade inicial está a 55 km por hora, ele tem uma aceleração de 5 km por hora por minuto, ele quer saber a velocidade final depois de 5 minutos. Primeiramente, vamos pegar um conceito aqui, o que é aceleração? A aceleração, ele mede como que essa velocidade vai variar no decorrer do tempo. Isso que é aceleração. Então a aceleração mede a taxa de variação da velocidade, como que essa velocidade vai variar. Qual foi a colinha que ele me deu? Ele falou que para cada minuto, essa velocidade vai aumentar em 5 km por hora. Aí eu vim cá e fiz uma regrinha de 3. Ora, se em 1 minuto essa velocidade vai aumentar 5 km por hora, em 5 minutos, x. Multiplica cruzado, 5 vezes 5, 25. Então em 5 minutos, essa velocidade aumentou em 25 km por hora. Agora, se eu tinha uma velocidade inicial de 55 km por hora, aumentou 25, somou 80. Essa vai ser a minha velocidade final. Então no final desses 5 minutos ele chega a 80 km por hora. No nosso caso, letra E. Então mais uma questão tranquila aí. Galera, preciso da ajuda de vocês, se inscrevendo, dando like, ajuda o canal, para a gente poder crescer e postar muito mais videoaula. Obrigadão, um abraço para vocês. E aí E aí